Olá, meu nome é Gilberto Martins, eu sou engenheiro mecânico de formação, com mestrado e doutorado em engenharia mecânica também, na área de aproveitamento da energia. Minha área tem sido o aproveitamento energético de resíduos de uma forma geral. A gente tem processos térmicos, processos bioquímicos, e eu tenho focado nos últimos, diríamos, 10 anos, a produção de biogás, a partir da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. O que nos interessa é o metano que está no biogás, o biogás é basicamente formado por meio de 40%, 60% de metano, e o restante de CO2 com alguns outros gases de bem menor fração. E é um gás combustível, então ele pode ser aproveitado energeticamente, e se ele não for aproveitado energeticamente, ele tem 21 vezes mais o efeito de estufa do que o CO2. Então, por isso a ideia de aproveitar a fração orgânica dos resíduos sólidos. Em geral, no Brasil, a técnica mais avançada que a gente tem em geral é de disposição e aterro sanitário. E aqui no Brasil a gente tem vários aterros sanitários, já temos uma grande quantidade de metano sendo produzida, porque no aterro o biogás é formado por um processo natural, de degradação anaeróbia, então na ausência de oxigênio, um conjunto de micro-organismos vão degradar a matéria orgânica e vão produzir esse biogás. E ele vai eventualmente vazar ou vai se extravasar, enfim. Em alguns aterros no Brasil a gente já usa processos de aproveitamento para geração de energia elétrica, mas ainda assim cerca de 30% do biogás vaza, porque ele não é uma coisa completamente estanque. A ideia aqui é da gente trabalhar com isso. Então você segregar a matéria orgânica e fazer essas reações ocorrerem biológicas, a degradação dessa matéria orgânica ocorrer de forma mais acelerada. Para isso você faz condições mais controladas, então você, vamos dizer, trata melhor os micro-organismos para que eles produzam mais e tenham o seu alimento mais fácil. E aí o tempo é bem mais rápido, enquanto num aterro ele vai demorar 5, 6 anos, às vezes até 20 anos para degradar completamente. Num reator ele pode ocorrer em questão de horas, dependendo do substrato, ou para a fração orgânica, normalmente dos resíduos sólidos urbanos, normalmente é da ordem de 20 a 30 dias, o tempo de residência do material no reator. O reator parece alguma coisa sofisticada, mas pode ser feito, é uma tecnologia que a gente tem trabalhado aqui, basicamente com a possibilidade de fazer micro-digestores. Então tem um dos orientados meus que fez o mestrado dele, inclusive na época da pandemia, e o reator dele era uma bombona de 200 litros de azeitona reutilizada. Então ele usava todo o resíduo da casa dele, eram três pessoas, mais dois cachorros, gatos e tal. E aí todo o resíduo orgânico, ele era separado, inclusive as fezes dos animais, dos pets, restos de comida, enfim, restos de poda e tal. E aí ele batia no liquidificador, tem que diluir um pouquinho, e aí ele adicionava isso diariamente, e isso reduziu em cerca de um terço o consumo de GLP dele, substituiu o GLP. Então é uma tecnologia que, enfim, ele tem uma série de vantagens do ponto de vista do efeito estufa, do ponto de vista de reduzir o impacto ambiental dos resíduos que a gente gera, todo o trajeto de levar esse material para... Você está tratando dele dentro da própria residência, e não precisa ser uma residência, então as diversas escalas. Atualmente, esse projeto que a gente está tendo aqui, a gente está coletando o material do restaurante universitário, dos dois, aqui de Santantré e de São Bernardo, vão pegar 60 amostras durante um ano aí, para ser representativo, e estão avaliando o potencial, caracterizando esse material, que é bastante heterogêneo, cada dia tem um tipo de comida diferente, tem um tipo de sobra diferente, então a gente está caracterizando esse material, a gente faz análise alimentar e também calcula teoricamente quanto ele poderia gerar de biogás e de metano. Depois a gente faz análise experimental, mas em condições muito controladas, no equipamento que a gente tem lá em São Bernardo, e depois a gente faz, tenta aqui trazer para reatores menores, e aí tentando trazer para o que seria o dia a dia de um reator, para tentar avaliar quanto a gente poderia produzir de biogás, e quanto ele conseguiria substituir do GLP que a gente usa nos dois restaurantes da UFBC. E, além de tudo, ao final você tem um digestato, que é o que sai do reator, que ele também é um composto orgânico, ele pode ser um... tem características de um adubo orgânico, então isso é uma das partes que a gente também está testando. Então ele se enquadra no contexto bem de economia circular, de aproveitamento dos resíduos, de você não precisar plantar para produzir um biocombustível, porque ele já é um resíduo. É possível fazer isso até de esgoto, então águas servidas também, é possível você produzir biogás do esgoto, então no Brasil você tem algumas estações de tratamento de esgoto que já estão, já usavam essa tecnologia da digestão anaeróbica, mas simplesmente queimavam o gás. Agora elas estão aproveitando também, assim como os aterros, é uma forma de... porque a gente chama ele de biometano, você pode pegar esse biogás, retira o CO2 por alguns processos, tem vários tipos, e você produz um metano que não é fóssil, portanto ao ser queimado ele não causa, ele é carbono neutro. Então é uma forma de você também poder, vamos dizer, fazer a transição energética, o combustível, o biocombustível de transição energética, que está disponível e que tem todos os equipamentos para fazer a combustão, para transporte, enfim, pode usar tudo o que é do metano, porque ele é uma molécula igual ao metano, só que produzida de forma biológica e sustentável. Então eu acredito que essa é uma área que a gente... o Brasil tem grande potencial de produzir, além do etanol, além do biodiesel, esse biometano, que poderia ser usado inclusive em combustíveis para automóveis e coisas assim. Música 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 Música